Música 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 Fala, Kiko! Mais uma exclusiva vivança É o musical musical Depois de três anos Ainda sempre cheio de botão Exclusiva Adivina quem voltou O show O show voltou para o Império Comandando o maior Império Sonoro Pra vocês, DJ Mais uma exclusiva Adivina quem voltou Eu sou bonitão Isso, isso, isso Se começar, assim é DJ O William Beck O William Beck O William Beck Eu sou o Tiraband Ao lado a revelação Seu jogo em Vista Brown Você vai Obrigadinho Enxoro Em Santana, nos pretos, Pinheiro É com a Pena Então dança Dança, Galadinho Every time And I woke up my brain Then I hear A igreja Toda triste Até Toda triste O que foi? O que ela tem? Tá com dêndio? O que ela tem? Estão roubando a Império Mais uma exclusiva Império Fusical Olha lá mais duas aqui Vem a Revelação Márcio Júnior Comandando a bonitona E a sua festa vai esquentar Chega, vai chegando lá Que noção All of the young got to be united Chega, vai, 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 vai Viva, vai, vai, vai Because the end is nothing for Boys and girls got to be united Boys and whites got to be united Walking together, hanging with each other In a beauty like this cause I'm brother Bumble face I've been forced In my line of wars I've been forced I've been forced To be united I've been forced To be united And to be united Well be strong Some of the hard work Turn into white White is white Oh, that's right Denis Oh, that's right I've been forced To be united Yeah Then, we've gotRIGES Eles estão rock sobendo Zil Exclusiva I can trust In your life before Walk as one World is strong Something's so right What is wrong Oi, 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 oi Pessoas, irmã Olha lá, irmão, pra te pilar Come on, irmã, pra te pilar O chico da artes, o que é garanto O que é garanto Que bom Hoje não sonhou Mas não dá Muita pancada aqui, né? Mais uma exclusiva Internacional Internacional Passou o milha de seu Assumir e da sua bandeira Assumir e da sua bandeira Passou! Passou o milha de seu Isso não é isso, não é isso Mãe vai lá e combina os kids Doin' things wrong every day Não care about what we're gonna say Diga a gente que o Rascas vem pelo sol Ou eu peguei até dar um bonapô Com o mesmo é isso Essa é uma cantadinha E inclusive a camisa dele, óbvio Doin' things wrong every day 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 Dança aí, bonitões! Número da Mateira! É mais outra, mais bonitão, Império! Diga a gente que o Rascas vem pelo sol Diga a gente que o Rascas vem pelo sol Mais uma, esse, esse Brasil Brasil Segura lá, segura Vocês aperta, segura lá Bota a chuta Correntini end-lop-tire-log Manganha lost Correntini end-lop-tire-log E eu tô na beira extensibilidade, na voz bonitona E chega junto na terra, na tesoura Vamos morena, vamos morena, né? E eu tô no chino e no, dá em love, man cana love Eu tô no chino e no, dá em love, man cana love Ficou mais, é X, 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 X! Vamos lá, vamos mais longe, chegamos! Chega o nosso Júnior Olha quem gostou da madeira Mantalha dominante Que lhe dá certo Ele manda me strong every day Don't give up what can I say Já o peru no parceiro E não fica assim Do I think, pode estar com a minha filha E quer se libertar Explosiva Eu não sei no evil Eu vou admitir o Do I think, pode estar com a minha filha Mas, manda da luz Do I think, pode estar com a minha filha Mas, manda da luz Toda não se understand O que share o seu life A sua filha A filha de harmonia A filha de unidade 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 ae Silco! ae Silco! é simpática ma ia luz Tchau, tchau.